Sim, eu estava pensando o que, hein? Vem ligar na mão, ué. Cuida, galerinha boa. Lembrando a você que... Hoje é 24 de janeiro. De 2022. E a pegada aqui é assim, hein? Campo Caio, em algum lugar no Brasil. Aí. Aí, cara. Dá logo. Olha lá, doce. Olha lá, doce. Olha lá. Cuida. Vai para o outro lado. Pode tirar, caba. Pode tirar, caba. Tirar o que o caboclo vai brigar, men. Vem brigar ele, velho. Vai, doce. Ux, quer vir para mim? Aí, tu. Cadê ela? Ela está ali de dormir, olha. Saiu. Pode ir. Não, não. Cuida que a campeada está de luxo. Não tem isso de vir com garola de uma malha, não. Garola de uma malha não dá certo, não. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Cadê o caboclo, cara? Se pegar ele, sacou ele um pouquinho na mão e soltar de novo, ele fizer esse caboclo. Acabou com nenhum. Vai, cadê o cara. Vai, primeiro, vai. Vai, cadê o caboclo, pai? Vai, cadê o caboclo, pai? Aí é mozé, viu? Cuida. Vai, cadê o caboclo, cara? Que cacete de cabeça para baixo. Eu ia me treinar a gaiola. Aí é tudo. Fica assim, pai. Bora, mano. Vou pegar para o seu lugar, vai. Tchau, 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 tchau.